Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez o assunto será como cortar a sua corda de rapel da forma correta Muitas pessoas simplesmente passam a faca na corda de rapel Isto não é correto, pode acabar danificando a ponta da sua corda ou causar um acidente Para cortar uma corda de rapel você precisará de uma faca, um isqueiro e uma fita isolante Lembrando que esta faca quanto mais afiada estiver é melhor Pois você conseguirá fazer um corte bem liso na sua corda Como vocês podem ver eu pintei a corda de azul no ponto que seria onde a corda está danificada ou ponto de corte No caso da corda estar danificada você precisará medir pelo menos 30 cm para um lado e 30 cm para o outro para efetuar o seu corte Aqui eu tenho a minha faca, o meu isqueiro e a minha fita isolante Como aqui é onde a corda está danificada eu irei fazer o corte mais ou menos aqui e aqui Vamos começar pelo lado esquerdo Primeiramente você irá pegar a fita isolante e dar algumas voltas apertadas em volta da sua corda Feito isso você irá fazer um corte reto e preciso no meio onde você passou a fita isolante Depois você irá queimar a ponta da corda com um isqueiro Espere esfriar um pouco e molde a ponta da corda Pronto, um lado está cortado da forma correta Agora vamos ao outro lado repetindo os passos anteriores Aqui é o ponto de ruptura onde a corda está danificada Vou medir aproximadamente 30 cm para o lado e efetuar o envolvimento com a fita isolante Vou efetuar o corte com a faca E novamente queimar a ponta da corda Após feito isso vou finalizar moldando a fita isolante É isso aí, esta é uma das formas de cortar uma corda Talvez existam outras formas também que estão corretas Se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Valeu! E aí E aí E aí